Olá, amigos e amigas que acompanham a live do Léo, o site Léo Ricardo Notícias, como estamos, tudo em paz? Nós estamos aqui na rua 2 de Julho, olha lá o fundo, é a rua do hospital aqui em Morro do Chapéu. Nós estamos no trecho onde o calçamento vai se acabando e a gente vai iniciar a parte de terra. Vocês já conhecem isso aqui, né? A gente já veio aqui, rapaz, eu perdi às vezes as contas, mas eu me recordo que em 9 de Julho de 2018, nós estávamos aqui agradecendo a Prefeitura por ter, em nome da Associação Comunitária dos Moradores do Vale Ouro, feito uma estrutura na Fonte das Traíras. E nós vamos refazer esse percurso, porque agora está sendo feito o trabalho das pontes, que já era para ter sido feito há muito tempo, só que está chegando o festival de inverno. Aí agora tem que fazer, porque aqui é um desafogo para o trânsito de Morro do Chapéu também. Estamos deixando o calçamento e entrando no pedaço de chão, que nós já visitamos outras vezes. Outras vezes em que nós questionamos aqui a passagem, em que as pessoas não conseguiam passar com a água que estava ali sendo um embrólio, uma dificuldade, mas nós vamos chegar agora aqui à Fonte das Traíras. Já percebemos ali o pessoal observando o trabalho da máquina, que já está ali ao fundo, e ali a gente vai ver a água que permanece na Fonte das Traíras. Até porque esta Rua 2 de Julho, ela tem todo esse pedaço aqui, esse trecho, que está se tornando um espaço de residências, de investimentos, enfim. E quando nós aqui estivemos, nós comentamos com as pessoas de que aqui seria o desafogo para o trânsito de Morro do Chapéu. Aqui está a famosa Fonte das Traíras. O que ela ficou, né? Vem sendo deixada assim há muito tempo. E aí o trabalho agora está sendo feito para desobstruir o canal aqui em frente. Mas olha só quem está ali aproveitando o calor e a aguinha da Fonte das Traíras que desce. Já está bem mais seca, né? O tempo é seco. E lá à frente a gente observa que o pessoal está trabalhando já com material para a construção de uma ponte. A gente vai até lá, a gente vai pelo outro lado para mostrar que a nossa cobrança valeu a pena. Há mais de quatro anos passa uma gestão e a outra, e agora que se aproxima o festival de inverno, ela parece que vai se concretizar. Que bom, né? A população fica feliz porque a cobrança não é de hoje, do Vale de Ouro para o centro da cidade. Como já havíamos feito de outra ocasião, estamos de volta aqui agora à ligação da Rua 2 de Julho com a BA 052. E nós vamos pegar o trecho que está sendo feito agora. Depois de tantas solicitações, chegou a hora de atender a voz do povo. Afinal de contas, disse que o povo é o patrão. Rua 2 de Julho, até a fonte das tarefas. Vamos lá, né? Dá uma caminhadinha, vem comigo? Pronto. Se você vem comigo, a gente vai caminhando aqui agora no trecho que já está sendo preparado para a passagem de carros pesados. Aqui era mais uma parte do empréstimo, né? A gente chamava antigamente. E já tem ali uma boa quantidade de material que vai servir, obviamente, para que os veículos pesados possam passar. E o pessoal está fazendo ali a terraplanagem. Nós vamos seguindo aqui pela lateral para chegar até o local onde está sendo feita a primeira ponte. que é a ponte sobre o rio Jacuípe, o Becão, como é conhecido aqui pelos morrenses. Já que o pessoal está ali trabalhando a terra para o início dos trabalhos. E a gente vai mostrando para no final trazer um questionamento que é pertinente sobre esta possibilidade aqui da nossa Morro do Chapéu. Vamos adiante. Continuamos seguindo a 2 de Julho. A gente observa que na direção da BA 052 a terra está sendo gradeada. Ela está sendo melhorada para ser encascalhada o terreno. Tem um trator trabalhando nesse trecho. E a gente vai até mais embaixo, onde fica a arena chapada, né? E onde vai ficar também o espaço do terreno, ou melhor, o espaço da ponte. A primeira ponte. Certamente isso aqui vai trazer duas pontes para as duas passagens de água do rio Jacuípe e da aminação da fonte das traíras. A gente repete que essa solução para o trânsito em Morro do Chapéu, né? Do centro da cidade. Inclusive o trânsito de carretas, ele já vem sendo indicado há algum tempo por nós. A gente já faz esse trabalho aqui desde 2018. E finalmente o pessoal está vendo o trabalho sendo feito, né? Conforme a população já vem indicando há algum tempo. Com a proximidade do festival, obviamente. Estamos chegando ao nosso ponto final aqui. Tem aqui a arena, né? O pessoal aqui bate o babinho. Nós também. Nós também somos filhos de Deus, né? A gente vai chegar aqui agora na passagem do rio. Onde já foi feita a abertura. E onde está o material, né? Para a construção da ponte. O pessoal já está ali. É, movendo massa para lá e para cá. Vamos só dar uma chegadinha para ver o canal. Como é que ficou ali. Para você que nos dá o prazer aí da companhia. Fechando aqui o nosso registro, né? Das cobranças que a gente faz desde 2018. Nesse trecho aqui de passagem para o bairro Vale Ouro, em Morro do Chapéu. A abertura do canal já vai bem longe, né? E certamente vai dar vazão à água aqui na passagem do rio. Do rio Jacuípe aqui, né? O becão. Como é conhecido pela comunidade de Morro do Chapéu.